Olá, Sessuano! Como você está hoje? Espero que vocês estejam bem! Bem-vindo à aula de inglês, bem-vindo a mais uma aula de inglês. E é nesse clima que nós estamos começando nossa aula de hoje. Everybody with the books, todos com o livro. Open the books, vamos continuar aqui nossas atividades. Abram o livro de vocês na página 26 e aí tem assim, ó, personal opinion. Mas antes nós vamos revisar o que nós vimos até agora. Nós vimos o quê? How old are you? Quantos anos você tem? E aí nós vimos dias da semana, days of the week, months of the year, meses do ano. Vimos também as prepositions, in e on. Qualquer coisa é só revisar lá. Vimos alguns números. Vimos a turma da Mônica, não foi? Então vamos continuar aqui. Personal opinion. Opinião pessoal. But the words which are similar into corresponding groups. Então nós temos junior, elderly, senior, new, aged, young, green e old. Então, ó, só na parte do senhor aqui vocês vão colocar assim, ó. Elderly, old, senior, aged. Na parte da moça vocês vão colocar young, junior, new e green. Todas essas palavras são relacionadas à idade, tá certo? Esse aqui do 2 e o do 3, eles são para discutir com colegas. Em sua opinião, quando uma pessoa fica velha, classifique as idades de acordo com suas opiniões. Quando é criança é de quanto? De que idade até que idade? Quando é adolescente é de que idade até a idade? E adolescente, e adulto, e idoso, certo? O que você acha sobre pessoas idosas? As pessoas, tem pessoas idosas em sua família, então quem são eles? E a do 3, o texto a seguir apresenta uma série de perguntas respondidas por pessoas idosas. As iniciais indicam suas respostas. Associem as pessoas do quadro às respostas. Então, aqui ó, nós temos as perguntas que vocês vão colocar aqui, tá certo? Então, vou dar a resposta. Eu dou a resposta e vocês olham aqui como é que escreve. Age word question. Questões para idades mais velhas. Então, a pergunta da letra A vai ser assim, da primeira, aliás, vai ser assim. Segundo, what the best piece of advice you could give a teenager? Terceiro, vocês vão responder aí. What do you think of the word old? E por último, what age do you feel you are? Ok? Então, é só vocês, se não entenderem muito bem, mas a última palavrinha que eu disse, vocês vão associar aqui e dá para responder. Certo? E aqui ó, vocês vão responder aí essa sequência. Leia o texto, use as iniciais para identificar quem é que pensa assim. Então, é importante que vocês leiam para identificar quem é que pensa assim. Se é, aí nós temos várias pessoas aqui ó, S, L, M, E, M, K, P, D, C, J, H, tá? Então, ó, A, S, L, B, J, H, C, D, C, D, C, D, K, P, E, D, C, E, F, J, H. Você vai entrevistar aqui, a do cinco, você vai entrevistar uma pessoa idosa e vai responder essas questões aqui. Traduzam a frase para vocês responderem. Essa do seis é só para ler a tirinha e discutir com os colegas. Tá bem? Então, vamos aqui ao simple present, forma negativa e interrogativa. A gente já viu aqui, simple present, certo? Que são os verbos, eles, em inglês, eles ficam da mesma forma, né? Por exemplo, I like, you like, he likes, e acrescentava o S. She likes, it likes, we like, you like, they like, né? E aí, para fazer esses verbos, frases com esses verbos na forma negativa e interrogativa, eu vou precisar de um verbo auxiliar. E o verbo auxiliar é do, do, que eu utilizo para I, you, we, you, they, e does, que eu utilizo para he, she e it. Então, vamos primeiro às questões que tem aqui, ó. Então, observe que todas essas perguntas têm uma palavra em comum, que é o quê? O do. Vocês podem colocar aqui, ó, verifique essas perguntas do texto. O que elas têm em comum? Elas têm em comum a palavra do. Dois. Qual é a diferença entre as perguntas na atividade 1 e a pergunta abaixo? Vamos lá, a pergunta abaixo. What's the best piece of the advice you can't give a teenager? A pergunta, a diferença, gente, é a que tem o verbo to be, ó, what's, esse apóstrofo S, ele é um verbo to be, e não precisa do verbo auxiliar do. O verbo to be não precisa do verbo auxiliar do, de jeito nenhum. Então, aqui, ó, tem as formas, tá certo? Como eu disse a vocês. Usa-se do ou does. Usa o does antes de he, she, it. Ó, por exemplo, ó, do you dance? Does she sing? Certo? Já o verbo to be, não. Ele não precisa de verbo auxiliar. Ele já funciona com ele mesmo. Já na forma negativa, ó, aqui é o do 3. E as frases negativas no simple present, como é que fica? Verifique os exemplos e descreva a estrutura. Ó, I don't do regret. Young people don't persist. Então, é necessário, vocês podem responder aí, ó. É necessário o uso do don't, que é o do, mais o not, depois do sujeito. Vocês podem colocar isso aí, tá certo? Então, vamos responder essa daqui. Forma afirmativa. Forma afirmativa. Forma afirmativa. Vamos lá. Complete o quadro com as palavras abaixo. Então, eu tenho do, study, don't, studies, does e doesn't. Forma afirmativa. Para I, you, we, they, eu utilizo study. Para he, she, it, studies. Lembra que acrescentava o S? Forma negativa. Para I, you, we, they, é don't. E para he, she, it, é doesn't. É só colocar aqui. Agora, vamos na forma interrogativa. Coloca-se. Para I, you, we, they, coloca do. Para he, she, it, coloca does. Tá certo? Então, já respondi aí para vocês. A do 5, associa e usa do presente simples aos exemplos. O presente simples é usado para falar sobre, vamos lá, fatos. Coisas que nunca acontecem, que nunca mudam. Coloca a letra A nesse último aqui, ó. The sun rises in the east. O sol brilha todo momento, letra A. Letra B. Ações habituais e rotinas. Coloca aqui, ó. Letra B. Kevin always plays soccer on Tuesday. Kevin sempre joga futebol nas terças. Letra C. Sequência de ações no presente. Coloca aqui, ó. She takes her bag and leaves. Ele traz sua mochila e deixa. E letra D. Verbos de posse, sensos, emoções e atividades mentais. Have, feel, love, think e etc. Letra D aqui, ó. The train leaves at 9. O trem deixa às 9 horas. Então, como é que fica? Ah, sim, faltou uma. Verbos, possessões. Eita, eu acabei errando aqui. Mas fica assim, ó. B, D, E, C e A. Pronto, respondam essa atividade. Manda pra mim qualquer dúvida. Só é me perguntar no privado, no PV, tá? Até semana que vem com mais uma aula, se Deus quiser. Bye, bye.